Música Os prémios que têm ganho ao longo dos anos atestam a qualidade do produto que daqui é retirado. É neste bonito cenário natural que lhe vamos apresentar a requisitada flor de sal. Estas salinas aqui em Tavira começaram com o seu bisavô. Exatamente. Cresceu no meio das salinas. Nasci em Faro, fui criado aqui, saí dali daquela porta e quando vinha da escola a minha avó dizia para apanhar ameijos ali mais adiante onde nós estamos, porque já tinha o milho ou fogo. Qual é a diferença entre o sal e a flor de sal? A flor de sal é um produto que se forma diariamente flutuando na água, na salmoura, por ser uma substância muito mais leve do que a salmoura e que é colhida com um coador especial para poder ter essa denominação. Se cair o fundo, já passa a ser sal de fundo, já deixa de ser flor de sal e passa a ser sal normal daqui neste caso artesanal. O sal artesanal é completamente distinto do outro porque está dentro da água muitos dias e vai cristalizar muito mais minerais do que a flor de sal que só cristaliza quase que a nata. É como se fosse a nata do leite. Que propriedades é que a flor de sal tem que a tornam tão querida e que fazem com que depois realce o sabor dos alimentos? O senhor aqui é uma espécie de mar puro em pó depois de devidamente destilado através da natureza em que já deixou atrás os metais pesados e todos os insolúveis, calcário, gesso e todas as outras substâncias porque já vai entrar na salina com 180 a 200 gramas de sal por litro e nessas circunstâncias já cristalizou tudo o que tinha a cristalizar. Tanto assim que chega a ter aqui 99,5% de qualidade depende da concentração das salmouras. Se as salmouras entrarem aqui a 200 gramas chega a ter 99,5%. De pureza? De pureza. Este sal não leva composto rigorosamente nenhum? Nenhum. É como o senhor viu, é colhido ali vai ali para cima daquele seco devolve-se daquela madeira para secar e depois é seco ali a flor de sal e o sal vai para o armazém e é seco também além do armazém à sombra sem estar sujito a poeiras nem a sujidades nem a conspurcação de outros tipos. Em que pratos é que gosta de saborear a sua flor de sal? Sabe, é como sempre fui criado e quando era pequenino queria vir ali às vezes pescar sal para a minha família pôr na comida direta naquilo sempre me habitué a este quando chega qualquer outra à boca noto logo a diferença e às vezes meto certos queijos e certas comidas na boca digo logo isto é feito com sal com sal francês do sul de França pelo sabor amargo que aquilo tem. E acredito que depois seja um orgulho ver grandes pratos de grandes chefes a usarem a sua flor de sal. Claro. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL